What's up dudes? Bem pessoal, este vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo diferente e é um vídeo diferente porque hoje é sábado e supostamente ia haver um story time e eu atrasei o story time para amanhã porque tinha que fazer este vídeo hoje. Vocês sabem que há tópicos que eu falo neste canal que não têm muito impacto em mim e que não me chateiam muito, são requested por pessoas e eu falo sobre eles se calhar não com tanta emoção como falo de coisas que eu quero mesmo falar mas neste vídeo não é o caso. Este vídeo eu vou fazê-lo porque eu quero, não porque mais de metade do planeta me pediu que também foi o caso, mas depois de eu ver as coisas que tenho visto na última semana sinceramente eu tenho mesmo que o fazer. Portanto, aqueles que já me conhecem minimamente e que seguem este canal diariamente ou semanalmente ou whatever, sabem que eu sou um gajo que quando encontra coisas que vão diretamente contra os meus ideais, normalmente ataca essas coisas coisas com unhas e dentes. Eu nos últimos tempos tenho andado um bocado preocupado com o que se anda a passar na internet portuguesa, mais concretamente no YouTube português. Já tenho expressado essa minha opinião em alguns vídeos mas nunca falei muito concretamente sobre o cerne do problema. E porquê? Pergunto a vocês. Porque para eu falar do centro deste problema vou ter que tocar no nome de um YouTuber que é muito conhecido em Portugal e vocês sabem que eu detesto tocar em nomes de YouTubers grandes. É uma coisa que me faz confusão porque eu não quero estar a subir à pala de falar nesses YouTubers. Pá, não quero. Eu sou completamente aversa a isso. Eu gosto de subir por mim. Gosto de ter mérito nas coisas que faço. Gosto que as pessoas me sigam por a pessoa que eu sou e não por estar a defender X ou Y ou estar a atacar ABC. Eu já tinha falado neste caso que vou falar hoje, há uns tempos atrás, num vídeo que eu fiz a falar sobre aquelas pessoas que basicamente geram canais a partir de dar hate a outras pessoas. E hoje vou estar a falar nesse caso diretamente porque há dois dias me chegou aos ouvidos a situação por a qual o YouTuber Tiagovski anda a passar ultimamente e eu sinceramente não vou ficar calado sobre isto. Primeiro que tudo eu quero pedir desculpa aos meus viewers que me veem habitualmente por estar a fazer um vídeo concreto sobre esta situação porque não é isto que eu faço normalmente e vou estar a fugir um bocadinho ao que eu faço normalmente para fazer uma coisa que eu quero mesmo fazer. Bem, antes de falar sobre este assunto eu tenho que vos dizer que eu não sou uma pessoa que sigo o Tiagovski habitualmente nunca fui um YouTuber com quem eu me identificasse muito e cheguei até em tempos a ter uma imagem um bocadinho negativa dele por certas situações que aconteceram há muito tempo mas da qual nada tiveram a ver comigo. Neste momento eu estou revoltadíssimo estou incrédulo como é que uma situação destas pode passar em Portugal e estou neste momento triste por ser esta a imagem da comunidade que eu tanto tento representar. Para quem não sabe do que se passou em concreto houve um YouTuber chamado Costinha que por acaso até subscreveu este canal há uns tempos atrás que faz paródias e vídeos a gozar com o Tiagovski a falar mal do Tiagovski e a dar um 8 gigante ao Tiagovski. Quais é que são as razões para o Costinha fazer isto? Não faço mínima ideia. Sinceramente nunca foi uma coisa que me interessasse muito houve sempre muita gente a perguntar-me o que é que eu achava sobre isto pá, e eu não tenho que achar nada porque eu não estou nesta situação eu não conheço nenhum dos dois e por essa razão não me quis estar a envolver e estar a dar a minha opinião quando a minha opinião nem sequer é requisitada. Porquê que eu neste momento estou a fazê-lo? Porque o que aconteceu há dois dias foi uma coisa muito grave. O Costinha fez um vídeo a ameaçar o Tiagovski que ia revelar a morada dele caso ele lhe desse um strike no canal e eu acho que ninguém precisa ter uma inteligência sobrenatural para perceber que isto é completamente gravíssimo e é super condenável. Eu já vi o vídeo do Tiagovski o último que ele fez a falar sobre esta situação toda ouvi aquilo até ao fim sei que ele já desculpou o Costinha eu não tenho que desculpar o Costinha até porque o Costinha não me fez nada diretamente nem tão pouco tenho que dar conselhos ao Costinha por nada. Costinha já é crescidinho acho que ele tem noção da porcaria que fez e acho que no caso dele agora a única coisa que ele tem para fazer é andar para a frente e aprender com isto. Quanto ao Tiagovski, eu tenho-vos a dizer uma coisa se eu alguma vez tive uma ideia negativa deste rapaz posso-vos dizer hoje que tenho uma ideia completamente diferente. Eu já tenho dito às pessoas que me vêm perguntar nas livestreams, nos vídeos e etc que acho que já chega ele cometeu um erro toda a gente já sabe eu já tinha dito isto há meses atrás pá, ele falou ter falado já foi muito bom ter-se mostrado arrependido e ter admitido que tinha feito isto já é um comportamento louvar nada de desculpa àquilo que ele fez obviamente eu acho que ele sabe disso e acho que ele próprio já falou sobre isso mas acho que o mais importante que nada o desculpar é a forma como ele lidou com isso e a forma como ele aprende com isso posso-vos dizer que as pessoas antigamente quando eu jogava Metin 2PT diziam-me horrores do Tiagovski e ainda nem ele sequer era conhecido e eu sendo um miúdo nessa altura que devia ter para aí 15 ou 16 anos pronto absorvia essa informação e acreditava em tudo o que me diziam daí eu ter ficado com a imagem negativa ele próprio já admitiu que tinha roubado PSF cards nada de novo eu posso-vos dizer como antigo jogador de Metin cabe carradas de pessoas a fazer isto todos os dias como ele próprio disse no vídeo dele e posso-vos confirmar que até eu já fui vítima de scam no Metin 2 com ítems com um valor até bastante elevado e vocês não me veem a chorar sobre isso para vos dar a minha opinião sincera eu acho que não vale a pena estar a fazer um bicho-papão disto pá pessoal eu acho que atormentar uma pessoa durante tantos anos com uma coisa que ela fez pá é absurdo meu até porque nós nenhum de nós é um santo nenhum de nós está aqui em posição para julgar seja quem for pá nós todos já fizemos disparatos na nossa vida nós todos já cometemos erros nós já fomos miúdos e acho que temos que parar uma beca para pensar se realmente é isto que nós queremos para a nossa vida será que nós queremos fazer o papel da inquisição do Youtube e andar atrás de uma pessoa que já se arrependeu da cena que ele fez há anos atrás e que tem estado nestes anos todos a levar com a mesma coisa que é sempre a mesma coisa pá se vocês me dissessem assim ah porque ele está sempre a fazer bocaria não está ele já se arrependeu boé da vezes meu está constantemente a levar com bocas de carradas de pessoas todos os dias e eu digo-vos uma coisa se eu estivesse no lugar dele eu não reagia da mesma maneira não reagia porque eu não ia ter a capacidade que ele tem de se manter de cabeça fria e digo-vos isto mesmo não tenho essa capacidade e acho que até sou uma pessoa bastante compreensiva mas nunca na minha vida eu ia ter esta capacidade de estar constantemente a levar com uma coisa que eu já fiz há anos e da qual já falei já conversei já me arrependi e estar a levar com isto todos os dias e lidar com isto na maior como se não se estivesse a passar nada pá eu ia responder pá eu ia começar a responder de volta às pessoas porque isto que estes gajos andam a fazer é completamente bullying meu e neste caso eu não estou a falar do Costinha neste caso eu estou a falar daquelas pessoas que andam constantemente em multidão a dar hate em canais portugueses só porque eles têm sucesso e sim é só porque eles têm sucesso pessoal não venham ser hipócritas e me digam a mim que estão a fazer isto porque ele roubou Pacei Ficar há 6 anos ou 7 atrás pá não estão vocês estão a fazer isto porque querem mandar o gajo abaixo querem mandar o gajo abaixo porque ele tem sucesso e vocês não pura e simplesmente isto pessoal porque é que vocês não são capazes de deixar o homem ter as pessoas que gostam dele pá na minha opinião mais grave do que o que o Costinha fez é o que vocês fazem todos os dias que é estarem constantemente a dar bashing na mesma pessoa pá e depois estas pessoas vão à procura de basicamente tirar a ferros a opinião às outras pessoas é pá quantas vezes eu não estava em live stream e me vieram pessoas perguntar ah o que é que tu achas do Tiagovski ai Tchii tu estás de que lado ó malta eu não tenho nada a ver com isso pá essa merda a mim chateia-me para caralho digo-vos mesmo porque eu ponho no lugar do gajo e sei que se fosse eu naquele lugar ia-me passar da cabeça mas porquê que rai estes gajos têm que ir buscar as opiniões de gajos que nem sequer seguem o canal dele que nem sequer têm nada a ver com ele para se justificarem e para ganharem força para lhe dar hate vocês têm consciência o quão negativo isto é é que se vocês não o fazem por ele se vocês não o fazem para parar e para ele se sentir melhor é pá façam-no por vocês meu daqui uns anos quando vocês olharem para trás e pensarem nesta altura da vossa vida vocês querem ser lembrados como aquelas pessoas que davam hate no Tiagovski ou querem ser lembrados como as pessoas que faziam aquilo que gostavam no YouTube porque é isso que o Tiagovski tenta fazer todos os dias pá eu não estou aqui armado em White Night não estou aqui a tentar ser o salvador da pátria nem a desculpar o que ele fez porque obviamente aquilo que ele fez é grave ele sabe disso eu não gostei do comportamento óbvio que acho que foi mal mas pronto já passou meu let it go agora tem que estar sempre a falar no mesmo e criam-se canais para fazer repost e para dar opiniões para mandar abaixo o homem pá já chega meu eu sinceramente como espectador do YouTube já estou cansado disto pá eu não consigo abrir um grupo no Facebook sobre o YouTube e conseguir dar scrolldown sem ver um vídeo exato com o Tiagovski é pá e é que se ainda fossem coisas engraçadas coisas com nexo paródias coisas que realmente têm piada e que até o próprio se pode rir com isso tudo bem agora vídeos de gajos a destilar a venena a tortilla direito pá por amor de Deus é que isso até vos cai mal isso parece mal digo-vos mesmo quando um gajo está a ver um vídeo e se nota cá ali um bocadinho de azedo por qualquer coisa que aconteceu entre o autor do vídeo e a pessoa de quem ele está a falar nomeadamente o YouTuber nota-se sempre cá ali aquele ressabiamento meu é pá eu acho que estas pessoas têm que começar a pensar um bocadinho nas coisas que fazem e dizem eu acredito que para vocês seja um bocadinho estranho ouvirem falar de como ter que lidar com a fama mas se acreditem que ter que lidar com a fama não é uma coisa fácil eu posso vos dizer que já quando eu era rapper as pessoas tinham a mania de me meter uma fama de quebrãozinho que comia as gajas todas e cagava nelas de que eu era muito a má pessoa que traia os meus amigos e no entanto eu próprio sabia que aquilo era mentira as pessoas à minha volta sabiam que aquilo era mentira e depois andavam pessoas que não me conheciam de lado nenhum a dizerem que eu era má pessoa e a odiarem-me sem razão absolutamente nenhuma e eu acho que estas pessoas que o odeiam sem razão absolutamente nenhuma têm que se reavaliar e pensar se é realmente isso que eles querem para a vida deles eu daqui a uns anos quando eu olhar para trás e olhar para este canal do Youtube eu quero ver-me neste canal eu quero pensar e lembrar-me que pus os meus valores as minhas opiniões aquilo que eu sou neste canal acreditem que eu daqui a uns anos não gostava de olhar para trás e ver um canal que eu fiz a representar uma imagem negativa de um gajo qualquer que eu não conheço de lado nenhum porque eu ia olhar para isso e ia pensar foda-se meu eu era mesmo um triste do cara ou seja epá eu não tinha mesmo vida absolutamente nenhuma agora a mensagem que eu vos vou dar a seguir vai diretamente para todos os haters neste país e não diretamente para os haters do Tiagovski eu vou vos dizer malta mantenham as vossas opiniões para vocês nunca é tarde para tentarem ser boas pessoas nunca é tarde para se respeitarem os outros e sobretudo nunca é tarde para vocês perseguirem aquilo que vocês realmente querem fazer deixem de lado a negatividade aprendam com os vossos erros e façam a vossa cena parem de tentar mandar abaixo dos outros desculpem-me por este vídeo foi um bocadinho longo foi uma coisa que eu habitualmente não faço e evitei especialmente meter um título e uma thumbnail clickbaits para estarem a atrair pessoas por causa do nome de outra pessoa quer na mesma que as pessoas vejam este vídeo e mudem um bocadinho o comportamento críticas são sempre bem-vindas críticas desconstrutivas não obrigado pela vossa atenção já sabem além da linha do costume se quiserem metam um gosto aí em baixo sigam-me nas redes sociais que estão na descrição e por último subscrevam ao canal se acharem que vale a pena mais uma vez obrigado por terem visto o vídeo de hoje pessoal portem-se bem vejo-vos amanhã com mais um não se esqueçam que é um story time grande abraço dudes stay chilling SQUARE RIDDLE Transcrição e Legendas Pedro Negri